Em busca do Zidane e do Zico, os últimos que saíram, mas já veio o Pelé e já me deixa um pouquinho feliz, tá? Eu tô engasgado com a Donniei, se você assistiu o último draft, se não me engano foi o último, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho e do Neymar, você vai ver porque eu tô engasgado, tô por aqui com a Donniei, mano, o que foi aquilo, velho? Tristeza, um trio mágico brasileiro, a gente amassando o adversário e perdemos aquele jogo, mas enfim. Ó, falando em brasileiro, já temos o Garrincha e o Pelé, hein? É mais um draft dos brasileiros aqui, de início. Agora um Cruyffzinho só pra, né, mudar um pouquinho. Mas vamos lá, a gente quer aquele Zidane e o Zico, mano, se aparecer o Zico vai ser perfeito. Aqui a gente tem o Zambo, temos o Sérgio Ramos e o Gattuso. Cara, eu acho que esse Zambo é mais bola que os dois, hein? Apesar da classificação geral do Sérgio Ramos ser um pouco melhor, mas o Sérgio Ramos é melhor no passe, né? E ali na Meiuca a gente precisa de um cara que passa bem, além de marcar também. O outro meio-campo central, o Aitana Bomate, essa entende da pelota, hein? Simplesmente Pelé e Aitana. Vamos lá, o time tá ficando legal. Caramba, tá ficando bem legal. Tá ficando bem legal. Vamos que vamos. É isso, Doniê. Já traz o Company. Tem o Bisseca aqui também, mas aí o Company pede passagem, né? Com a sua cabeça brilhosa, maravilhosa, esse zagueiro lindo. Lateral direita, vamos com o Lamptey. E o seu likezinho pra dar aquela força pro canal. Na esquerda aqui já deu uma piorada. Não faz isso com a gente, não, né? Vamos ficar pra Checo. Cara, time tá bom, hein? Time tá bom, hein? Ó, temos a Earps. Só que a Earps vai ser a última vez que eu vou dar chance pra Mary Earps. Agarra essa oportunidade, Mary Earps, por favor. Quem acompanha o canal tá ligado que eu tenho minhas ressalvas porque eu já escolhi ela duas vezes e ela foi mal no jogo, assim, tipo, horripilante. Não mal, horripilante. Mas hoje vamos com ela. Lateral esquerdo, então, a gente precisa melhorar a ponta esquerda. E, é claro, se aparecer um atacante melhor que esse Cruyff, vai ser excelente. O lateral direito também seria bom, hein? Ah, Mary Earps perdeu a vaga. Desculpa, Mary Earps. Adeus. Vamos lá, lateral direito. Tá, vou pegar o carequinha. Não é que a gente precisa ainda, mas a gente pode usar ele na lateral esquerda também, né? Poxa, veio o DiMarco, hein? DiMarco vai ser o nosso título aqui, hein? Ó, pronto. A gente ajeitou lá. E, por enquanto, tá assim. O que o Donnie vai trazer pra gente? O que eu posso fazer também é isso aqui, né? Eu esqueci, né? Botar o Pelé aqui, no lugar do nosso Cruyff. E conseguir o meio campo central melhor. Então, a gente pode explorar isso também. Valverde, radioativo. Dá licença que ele chegou. Então, toma. Cruyff foi pro banco. Cara, é um ponto esquerdo, hein? Rivaldo. Vou falar pra vocês que eu não curto essa cartinha do Rivaldo. E o Rivaldo ganhou um futuro craque, né? Então, se aparecesse esse Rivaldo futuro craque, eu botaria ele no time. Essa aqui eu não gosto, mano. Tanto é que eu vou pegar até o Puskas aqui. O Eusébio, né? Tem o Puskas e tem o Eusébio. Vou pegar o Puskas só pra aumentar a classificação. Uuuuh! James chegou! Dá licença. Eu vou botar ela pro time. Ela tem dois playstyle plus bem interessantes, que é Velozes e Firula. Dedicação ali alta no ataque. Cinco de fintas. E joga de ponta direita. É meio campo ofensivo e SA. Ah, então a gente vai botar a James e o Eusébio, coitado, né? Vai ficar de fora. O Garrincha, por enquanto, fica titular aqui também. Caralho, numa dessa, né? Usar essa James de ponta esquerda mesmo? Tem um Messinho aqui, hein? Tem um Messinho aqui. Deixa eu ver. Jogo de meio campo ofensivo e atacante. Dá pra gente fazer aqui. Tem uma opção de ter Messi, Pelé e Garrincha também, né? Os dois reis do futebol. Messi e Pelé juntos. Deixa eu ver aqui. Direita a gente já tá ok lá. Volante a gente tá ok. Vou pegar o Messi. Um quadrado. Jogo de lateral direito, hein? Ele não é tão defensivo, né? Esse é o problema do quadrado, né? Ele é mais ofensivo aqui. Mas aí, cara... Eu posso pegar a Renard e deixar ele no banco. Doni aí. Um futuro craque bola pra gente. A iconzinho. Não foi o caso, né? Deixa eu pegar aqui, mano. Veio esse... Ai! Não é esse Zidane, mas vai vir pro time. Vai vir pro time. Esse aqui não tem como não escolher também. É o outro Zidane, Doni aí. É o outro. E aí, quem vai perder a vácuo vai ser o Valverde, velho. O Valverde foi pro banco. Ele joga de ponta direito também. Vamos fechar com quem? Sempre assim, né? Pra fechar é sempre um horror. Farias. Vou falar pra vocês. Time bom, tá? 92. O máximo possível de entrosamento. O negócio é o seguinte. Vou explorar essa James na esquerda quando o jogo começar. Por enquanto fica assim. Deixa eu ver se eu ganho 93, né? Seria o recorde do canal. Mas acho que não. Não, é. Não rolou 93, não. Talvez botar o Cuscas aqui só pra gente testar. Não vai rolar. A gente vai assim. O Insigne vai sair. E eu vou botar aquela jogadora James no lugar dele. Exatamente porque ela tem um veloz de playstyle plus. Mesmo não fazendo a ponta esquerda, né? Faltou um ponto esquerda nesse time mesmo. De fato, né? Tirando o Insigne que é fraco. Comparando aí que a gente tem atualmente no UFC. Vou pegar aqui o Arteta que ele é bom demais. Pô, Aitana, Messi e Pelé. Temos um negócio bacana aqui, velho. O cara também tá com Zidane. Van Dijk e Rubem Dias. Caramba, mano. Que zaga é essa, velho? Pô, vai ser embaçado por essa zaga, hein? O time do cara tá uma máquina, velho. Então, ó, tiramos o Insigne e o James vai fazer a boa pra gente lá. Mesmo improvisado. Aitana. Nossa, quase fez. Cantei. Pelé ganha. Nossa. Pelézinho. Aqui, Aitana. Faz o gol, Aitana. Ah, mano. Tem que fazer gol. Faz o gol, Pelé. Faz o gol, Pelé. 1x0. Finalmente. Acho que o nosso brother desistiu, mano. Acho que ele desistiu, hein? Ele não tá jogando, não. Sei lá o que ele fez aí. Fazer mais um, então. 2x0. Vamos ver o que vai rolar com ele aí. Garrincha. Mais um. 3x0. Ele não joga, a gente vai metendo gol. Eu acho que quando fica muito tempo sem encostar no controle, o jogo cai, né? Só que até o momento não caiu ainda. A gente vai metendo gol. Aitana. Gol dela também. 4. Ó o Zidane. Aí ele desfila, filho. 5x0. Garrincha. Golaço do Garrincha. Ele vai desistir. Nosso amigo aí vai desistir. Não tem outra. Pior que ele não desistiu, não. Ou desistiu. Tá pedindo pausas o tempo todo. Agora ele de fato desistiu. Não teve jeito. Tive do nosso adversário. Matar os ali no destaque, né? Lateral direito também é bom. Que é o Fulipong. Cuidado, cuidado. Vai passar aqui. Nossa. Rubens Dias agora foi monstro, tá? Ai, James errou. Boa. Boa bola da Aitana. Boa chegada. Pelé. Pelé de fora da área. Van der Sar. Aitana. Ai, defesaça, mano. Aitana é muito boa, velho. Joga muita bola, velho. Pelézinho. Passou por ele. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Isso! Que qualidade do company. Que isso? Só no tapinha tirando, velho. Bané Garrincha. Boa bola. Pelé. Pelé. Dois. Dois a zero. Garrincha e Pelé juntos, hein? Olha que a gente nem tá jogando com o Messi, né? Tava parando pra pensar aqui. A gente tem Messi, Pelé, Zidane, Garrincha e Aitana, né? Só craque da bola. Que bola. Vamos testar o chute da James. Que foguete, filho. Que que foi isso? Golaço, aço. Ah, o adversário foi embora, hein? Não aguentou a pressão da James. Ih, rapaz. Azedou, hein? Os maiores dos R's estão ali, dos Ronald James. Ih, rapaz. Ronaldo girou, ganhou ali. O time dele vai chegando bem. Boa. Ah, que passe foi esse? Meu Deus, tira daí, time. Ó, Zidane. Zidane. Pelé, ô, louco, mano. Deu um corte na hora. Hum. Ronaldinho. Vai alguém? Nossa, quase que ele fez um golaço absurdo. Vai, James. Ô, James. Boa, Garrincha. Boa, Garrincha. Ai, esqueceu da bola. Valendo. Tá valendo. Perdeu o gol, Zidane. Ganha, James. O primeiro tirou. Vai, Garrincha. Vai, Garrincha. Boa, Garrincha. Não tem ninguém na área. Uh. Jogadaça do Garrincha. A Itana chega botando pra dentro. 1x0. É o segundo tempo com a bola rolando. O Nutter tem 45 minutos pra conseguir um gol. Botou o Mbappé. Já tá com o Ronaldo Fenômeno. Botou o Mbappé. Ai, ganhou. Toma. Nossa, que sorte. Mané, Garrincha. Arrisca que não... Pelé. Dois. Dois. Jogadaça. É Mbappé. E tem cruzamento pra trás. Caramba, o Ronaldo Fenômeno. Boa, Bola, Bola, Bola. Boa, company. Toca a bola. Boa, Bola. Cuidado, cuidado. Cuidado que ele vai girar. Boa. Vai, 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 vai. Boa, Peter Jack. O jogado da Itana. Sobra canto pra ele jogar. Pode carregar pela bomba. James. Foi bem. Vai, James. Vai, James. Vai, James. Pegou. Vai, Zidane. Company. Tentou, né? Garrincha. Tentou de novo. Opa. Podia ter dado um penultizinho. Segue o lance. Foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Aitana. 3 a 0. 3, 3. Aitaninha. Cara, olha o Ronaldo. Como ele gira. Caraca, velho. C. Monstro pra roubar essa bola do Ronaldo. Bola voltou pro Ronaldo. Agora tomamos. Tem jeito. Bola voltou pra ele. 3 a 1. Tem que ficar ligado, hein? 3 a 1. Cuidado, cuidado. Boa, companhia. Ah, o Juiz deu pênalti, mano. Não é possível que ele deu pênalti. Não é possível, mano. Não é possível que ele deu pênalti nesse lance. 3 a 2. Só pra botar o jogo. De novo. Vivo. Acabou-se 3 a 2. Ele passou um sufoquinho desnecessário, hein? Esse finalzinho ali, esse pênalti aí foi meio estranho. Mas tudo bem. Passamos. A EA é o seguinte, né? Ela gosta de apelar cada vez mais. Olha esse time, mano. A gente tá na final do draft. Precisava de tudo isso. Zidane. Ai, perdeu o gol. Perdeu o gol, mano. Boa bola, Zidane. Boa bola do Pelé, rapaziada. Zidane chegou bem. Tinha perdido um gol no início agora. Passe por cima. Passe por cima. Passe por cima. Nossa senhora. Faltou um pouco de domínio pro nosso amigo ali, né? Cantei. Bateu no meio da área. Ah, não deu. Que bolão. Bolaço pra fora. Bola. Vai, 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 vai. Quase, quase, quase. Que azar. Ele é... Ele é... Pegou. Cantei. Rapaz do céu. Tá valendo tudo isso. O que que foi isso? O que que foi isso? Que vacilo dele com o Ronaldo ali, a Aitana. A Aitana faz. Iiii... Xiii... Nosso amigo desistiu. Isso quer dizer que a gente levou o título, hein? Mas, cara, a gente tava amassando ele desde o início. Olha isso, mano. Ele tava com um time massa absurdo. Nosso time tava muito bom no meio campo, mas ele tava com um time massa. O ataque também nosso tava bom, vai. Vai tá aí. Título. O draft. Pra quem sempre pede, joga até o final. Hoje foi. E hoje veio o título. 6x0, 3x0, 3x2 e 2x0. Mano, o terceiro jogo que foi 3x2, a gente poderia ter ganhado 3x0. Porque a gente tomou dois gols no finalzinho. E aí seria um draft perfeitaço. 6x0, 3x0. Seria 3x0 e 2x0 na final. Mas tá aí, hein? Tive que convocar Pelé, Aitana, Garrincha, Messi e Zidane pra conseguir o draft. Só os pesados da bola. Tamo junto e até mais.